Ô, já tá, já tá, calmo, 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 já é o seguinte, Júnior tá logo com as agolas no, tá aí rapaziada, ó, bicho tá logo com as agolas no, 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 na orelha, certo? Mó paga pau do Breno aí, ó. Não, não, você vai gravar minha orelha? Mó paga pau, rapaziada. Nós tá querendo comprar uns bichos. Quer falar o que, filha? Você tá com a dele aí também. Tá louco, é coroazinha. Fala aí, Breno. Coroazinha aí, ó. Cê é louco, o maior zoológico, né, né, não? O Cepiãozinho, filho. Quer falar o que, o Cê? O maior amarelão aqui do lado, filho, aqui, ó. Ele falou, ele falou assim, ô, ô, pra mulher lá. Aí, não tem mais um desse aí não, pra mim? Aí, ele querendo que eu pegasse só um e ficasse usando um maior e outro menor. Aí, oxi, que pra que onda? Mas ela chegou lá na loja pra comprar o brinco lá. Não ia querer mentir, não. A mulher, o maior mão de graxa da frela, de borracheira. Ô, Cê é louco. Não passando nenhum alquinho no, no bagulho do Júnior. O cara soltou-lhe um peito. Não, não, aí já é mentira, aí foi você. Aí foi você, aí foi você. Fica a verdade, Jão. Fica a verdade você, Cê tá se arrastando aí. Vem na transparência aí, certo, parceiro Ciro? Rapaziada. Logo aí, Panaíza. Rapaziada, é o seguinte, ó. Essa prata aqui, tá vendo? Cês fiquem espertos aí, se alguém souber. Cê sabe, né? Cara do caminhão aqui. Cê sabe, né? Lojão das pratas. Vou logo arrastar. Deixa ele, acho que nem lembra mais. Rapaziada, é o seguinte, mano. Tô aqui, certo? Júnior me chamou. Né? Por que cê não usa dessa daqui, Júnior? Não, essa aqui é específica. Ah, essas daí nem brilham. Tem que passar um. Oxe, não brilha. Cadê esse oice que cê pagou? O cara pagou quinta e o bagulho tá verde. Vem aqui no... Júnior, vem aqui no... Júnior, vem aqui no sol aqui, Breno. Vem aqui no sol aqui. Vem aqui no sol aqui, Júnior. Vem aqui no sol aqui, Júnior. Olha aí, Júnior. Passar um... Passar uma... O brinco desse cara aqui que ele tava gravando. O brinco tava brinco. Tem que passar uma cogate aí. Aí, aí, Júnior. Já traz a sua lá, Júnior. Essa daí já tá como? Aí, ô, ô, ô. Tá aparecendo as... Tá aparecendo as panelas, Júnior. As panelas da minha... Aí, Júnior. Tá aparecendo as panelas da minha avó lá, Júnior. O bagulho não tá brilhando, parça. Ah, Eduandro, chega aqui antes. Na moral, parceira, cedo. Ó, o bagulho brilha aqui, rapaziada. Eu não peguei, não peguei, tô sem, ó. Tá sem, o bagulho tem coragem. Ó, do Júnior que ele ficava do caminhão. O bagulho tá verde. Parece que pegou o mato e fez a sua. A sua não tá brilhosa, parceiro, Cedo. O cara nem cuida. Rapaziada, ó. Rapaziada, ele só tá gravando porque o Júnior não vai aí, ó. Não, não, parceiro. Não tá brilhando. Aqui, ó. Não tá, parceiro. Olha, cola do lado dos caras ali. Olha o brilho lá, natural. Olha o brilho aí, ó. Não tá, mano. Olha o brilho. Não tá. Tá igual as panelas lá de casa. O Júnior pediu pra tirar um relo hoje aqui, certo, rapaziada? E é o seguinte, a pipa dele tá aqui, ó. Calmou, meu mano. Você tá apressado? Não, mas pera aí, meu parceiro, Cedo. Deixa eu mostrar os pipa aqui. Peguei esse pipa aqui do hacker aqui pro Júnior aqui, certo, rapaziada? Verginho, laranja. E ele vai tá colocando esse daqui. E aí, você acha que tá confiante pra cortar ou não vai? Tá mesmo? Tô. Vai querer colocar da onde? Ô, Júnior, você vai de lá de baixo ou vai daqui? Vamos tirar aqui, vamos tirar pra ser justo aqui. Chega aí, Jão. Vamos tirar a parada aí, Jão. Vai ficar chorando. Você vai tirar ela com o Pedro aqui, Jão. Não sabe nem laçar direito. É Pedro o seu nome, né? Paulo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cadê? Mostra aí o bagunzinho, hein? Mostra aí a foto aí, que você tá aí. Mostra aí. Mostra aí, Jão. Bora. Mostra aí o papel de parede pra rapaziada aí, Jão. Bora. Mostra aí, mostra aí. Na humildade? Tem, hein, Jão? Tem o quê? Não, mas mostra aí o que tem aí pra rapaziada ver. Não, vai, bora. Cadê o papel de parede? Não, tá esperando que você mostrar. Não, mostra aí. Mostra aí, Jão. O quê? Vai ficar de... Hã? Mas é o quê que tá no papel de parede? Hã? É o quê que tá? Nada. Não, tem uma foto aí, Jão. Cadê? Mostra pro Júnior então aí. Eu não vou gravar não, não vou gravar não. Não, mostra aí, parceiro. Mostra aí, mostra aí. É a foto dele só. Mostra a parada aí, parceiro Ciro. É, porque você não quer mostrar a parada, né? Só vai gravar quando você mostrar a parada. Caralho, já tá escondendo a bola? É, Jão. Olha lá, rapaziada. Três anos pra tirar o celular do bolso, Jão. Cadê? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver a caminhada aqui. Calma aí. Calma, Jão. Aí, ó. Olha aí, o que tem que mostrar pra rapaziada? A lua, o cara na lua. Você gosta da lua? Você gosta de voar? Você tem vontade de ir pra lua? Não, não troquei, não. Você tem vontade de ir pra lua? Aí, ó. Você vai fazer? Hein, Pedro? Não, você vai fazer? Ô, Paulo. Você tem que estar na biota, tá querendo a biota, fazê? Ô, Paulo. Ô, Paulo. Você tem... Ô, Paulo, olha aqui pra mim. Paulo. Tem vontade de... Você tem vontade de ir pra lua? Sim. Hã? Tenho vontade de ir pra lua. Tô conversando com você, Jão. Tá virando as costas pra mim, por quê? Tem vontade ou não tem? Não. E por que você tem um... Você tem uma lua no... Chegou de ir pra lua? Tá aprendendo com o Júnior aqui, ó. 17 enrolado. Rapaziada, ó. 17 enrolado? É. 17 enrolado. 17 enrolado. Os seus vídeos. Oxe, meus vídeos é tudo melhor. Porque eu sou de praia. Então. Nós estamos aqui, conversando. Rapaziada, ó. O Kaique falou que vai colocar depois, certo? O Pedro tá com pipa do American ali, ó. Capitão América. Júnior vai tá... Cuidado aí, cuidado aí. Rapaziada, ó. Olha o chinelo do cara aqui, ó. Aí, Júnior. Na moral. É que ele tá falando, ele. Dá um link, pô. É, ó. O Xandruzinho tá com fome, né? O Xandruzinho tá falando no meu canal. Vai querer colocar daqui ou de lá de baixo? Ô, Júnior, vem aqui tirar aqui, Júnior. Vem aqui tirar aqui. Por si, pode dar caminhada direito aí, certo? Choque em pô. Choque em pô. Pra quem vai de lá de baixo. Três nega, entendeu? Vai, vai. Choque em pô, meu mano. Três nega. Quem vai poder ser três nega? Choque em pô. Pô. Perdeu, Júnior. Um, um, um. Um, um, um. Dois a um. Calma. Dois a dois. Júnior, pela primeira vez ele vai de baixo. Tá não, Júnior. Tá não. Tá não, Júnior. Quer roubar. Rapaziada, então tá iniciando mais um vídeo no meu canal. Se você não tá chegando agora, deixa muito like aí. Se inscreva que a gente tá a uma um milhão. Falta muito pouco aí, entendeu? Passa lá no meu Instagram, pessoal candelar. Tem bastante conteúdo pra vocês do meu dia a dia aí, certo? O Paulo vai tá colocando aqui de cima mesmo, certo? Vai enrolar dentro do barão? Vai enrolar dentro do barão, Júnior? Vai enrolar mais? Olha lá, rapaziada. Ele não vai precisar enrolar dentro do barão. Quem quiser adquirir a dentro do barão, link na descrição. Pode comprar, calinha é top. Vocês não vão se arrepender. Já comenta aí. Quem que você acha que vai cortar? O Júnior cansado aqui, que não desaprendeu a empinar. Ou o meu mano Pedro ali, certo? Aí, Júnior, tem que apresentar, Júnior. Vai passar... Passar vergonha não, hein, Júnior. Descarrega a parada aí, Júnior. Vambora? Vambora, Júnior. Puxa. Olha. Olha, olha a carioca. Comenta a nota do Pipa do Júnior aí, rapaziada. Da abóbora. Vamos esperar o Pedro subir ali, família. Olha, rapaziada. Do Júnior. E o Paulo, o Pedro. Ah, foi de trinco, hein, Júnior. Foi de trinco, foi de trinco. Acalmou. É medo, hein, Júnior. Mano, sozinha que o que está aqui não é que vim na ave, cara. Isso aí é medo. Você é louco, não pode deixar os carros empinados sozinhos. É isso que eu falei, Júnior. Preciso ir rolar um pouco aí, ó. Aí, ó. Deixa a coelha, né, louquinhas, ó. Você é louco, eu nem empinado com a minha carreta. Deixa a coelha, ó. Se deixar na casa dele as carretilhas, só vai de trinca, só. Mentira, olha. É assim. Vai querer subir outro ou não vai? Vai que vou, vou deixar o relo assim. Vai empinar com a sua? Já eu vou, né? Pode parar, então, rapaziada. Não vai subir outro aí com o do Júnior. Vai deixando lá que eu acompanho no vídeo também, que é nóis. Rapaziada, é o seguinte. O do Júnior tinha ido de trinca. E ele pegou a carretilha dele agora. Não sei se vai de trinca de novo. E pegou esse peixinho aqui, ó. Mostra aí. Peixinho aí, ó, do... Jogos Mortais. Já assistiu todos? Você tem ligado que eu assisti até o oito, esse pá. Gostou, não? Isso aí, louco, agora é chave, João. E é o seguinte. O que aconteceu com o seu? O Kai cortou o João. E ele vai estar subindo aqui agora, certo? Vambora, rapaziada. Vai segurar pra você. Isso aqui é top, hein, rapaziada, ó. Vambora, rapaziada. Já puxa aí, já, gente. Já puxa aí, já. Jogos Mortais. Já comenta se você já assistiu aí, rapaziada. Tá louco? Tá chapando, parceiro Ciro? O cara não sabe nem subir a parada, João. Na moral, família. Vou subir pra ele e já volto com vocês. Vai, rapaziada, ó. Já subiu o peixão pro Jurno já, certo, ó. Entendeu? E o outro ali, ó. O Pedro já subiu o pipinha da Rafa. Certo, João, vambora. Vamos ver, o Jurno. É, do Jurno. Puxa agora pra você passar chicote, porra. Você passar chicote. Certo, certo, certo. Olha lá, rapaziada, vambora. Eita, eita. Ah, cortou o tirote. Corta a gente, corta a gente, corta a gente. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. O que já sentou ela? Já eu tô nem vendo, mano. É, que merda aconteceu aí, Brê? O cheirante dele desceu, ó. Olha, velho, já vou querer atupir. Se eu rasgo ou se pá, Jurno. Olha lá, melhor você puxar, Jurno. Tenta retirar do lado do poste lá. Não vai conseguir trazer. Olha, ó. Subiu, gente. Vai, tá morrendo na mão, se lascar. Vai, na mão, Jurno. Vai, na mão, Jurno. Não, vai pra eu cortar agora não, Jurno. Calma, 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 Jurno. Calma, Jurno. Aí vai metido na mão, viado. Não, não vale, Jurno. Não, acho que vai. Ele tá fazendo chicote, hein? Não, ele tá fazendo chicote aqui. Xiii, gente, você não vai trazer o seu não, hein? Ó, ele conseguiu desenroscar, rapaziada. O seu não vai subir, não, hein, Jurno. Não vai subir, não, hein, Jurno? Tô vendo, não. Aqui, não. Olha lá, o dele lá, nossa, rasgou. Lá na rua. Sei lá, caraca, aconteceu. Eita, oi, não vai falar. É, ó, tava lá na rua. Olha lá, olha lá, ó. Aí, ó, subiu, ó. Olha lá, Jurno. Não estica ali, velho. Eita. Eita, Jurno. Ponte aquela fila, eu tô muito girando. Eita, eita, eita. Ai, não dá. Nossa Senhora. Você é louco? Cortou no outro lado. Ah não Ah, cortou na injustiça né Por que? Porque não valia ali cortar na mão Tá chorando rapaziada Tomou um relão feião aí, certo? Na mão não vale filhão Tá chorando, entendeu? Tá pegando a chilena ainda, olha Pegou, pegou Pegou na chilena rapaziada Ó lá Cheirinha amarela Lotada Mas é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Um forte abraço a todos vocês e falho